E agora, gente, chegou a hora de nós abrirmos nossa caixinha de surpresa que tem aqui. Nós vamos inaugurar um quadro, assim, que eu estou encantada, que eu estou apaixonada por esse quadro, assim, é uma delícia, né, de produzirmos ele, que é o chão de fábrica. Hoje, nós temos aqui uma trabalhadora chamada Rosemary, ela trabalha como soldadora na Paurecia, e ela foi a nossa primeira convidada. Nós sabemos que, por função do estilo de trabalho, né, do perfil das metalúrgicas, as mulheres, é um percentual bastante pequeno, mas elas fazem barulho, elas fazem a diferença, elas já estão aí em todos os setores, quer seja na solda, na condição, na ferramentaria, mostrando que lugar de mulher é em todos os lugares, e nós queremos que cada vez mais as metalúrgicas venham participar, compartilhar com os nossos companheiros, porque nós queremos oportunidade, e temos certeza que os nossos companheiros devem tratar com toda a gentileza e tratá-las, assim, com um acolhimento muito importante, porque as mulheres só querem ocupar o seu espaço, elas estão se qualificando, elas estão trabalhando, e hoje a entrevista vai ser, assim, com uma metalúrgica muito alegre, muito determinada, que ela foi direto para a solda, e nós vamos conhecer a história da Rosemary agora. É com vocês. Solta para nós aqui, Fernando. Boa tarde, Rosemary Assunção Brilhense, uma metalúrgica raiz aqui, soldadora, que trabalha há 10 anos na paulicia. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres são em torno de 9%, 10% da categoria metalúrgica aqui na Grande Curitiba. Isso contando com as trabalhadoras do setor ADM, né? Do administrativo. Então, Rose, né? Porque já sou íntima de você, posso te chamar de Rose. Rose, conta aqui para nós, para nossas trabalhadoras e trabalhadores que estão nos ouvindo agora, como é que você resolveu ser metalúrgica? Como é que começou essa história? Conta para a gente. Bom, então, na verdade, foi um pouco por acaso, sabe? Porque eu trabalhava como costura em outra empresa, sabe? Sim. Aí eu trabalhei cinco anos e daí quando eu pedi para sair de lá, na verdade, porque eu tinha minhas filhas gêmeas, né? Eu tive elas, daí eu estava sem tempo para elas. Trabalhava das sete da manhã e cinco e meia da tarde, aí dependia de ônibus, tudo estava meio complicado, tá? Aí eu resolvi pedir para sair dessa empresa, que era a Ronconi, né? Fábrica de colchões. E aí eu pedi para sair e fiquei uma semana em casa. Quando eu fui para dar entrada no meu seguro-desemprego, eu fui até o Cine, aquele Quatro Barras, que eu moro com Quatro Barras, e eles me falaram que ele estava precisando de costureira, sabe? Para trabalhar na Faurecia. E aí, como eu era registrada, já tinha um certo tempo, você não tinha interesse de fazer, né? Fazer um teste na Faurecia para ver como é que eu me saía, né? Aí eu fui até a Faurecia, né? Fiz a entrevista, tudo. Fiz uma provinha lá, fiz o curso. E daí eu comecei a... Eu fiquei seis meses trabalhando como... Trabalhando como... Como é que fala assim? É temporária, né? Aí, depois desses seis meses, eu fui efetivada. Aí, no soft, lá na Faurecia, eu fiquei trabalhando dois anos e meio. Aí, foi quando começou numa fase de... Que o soft ia ter que mudar para São José, né? São José dos Pinhais. E aí, como eu moro aqui em Quatro Barras, para mim ia ficar bem contramão sair de Quatro Barras e ir para São José dos Pinhais, né? Trabalhar lá. Aí, eu conheci, no meio tempo, ainda era costureira, eu conheci uma colega, sabe? Que ela trabalhava no metal, que é a Valdineia. E ela era soldadora lá no metal. Aí, eu tive um breve contato com ela e perguntei para ela, né? Tinha interesse, assim, como é que era, né? No escorrido, assim, como é que ela achava que era? Aí, eu, para mim, colega, é bom trabalhar. Só que você tem que gostar dele soldar. Se você não gostar, você não consegue. Imagina. Aí, como que eu vou saber se eu gosto de soldar, né? Eu sempre achei a arte da solda, que tem irmãos soldadores, né? E eles trabalham em oficina, assim, meio por conta mesmo. Aí, eu sempre vi ele soldando, mas eu achava, nossa, mas aquilo é muito perigoso, né? É fogo e tal, é puro fogo, né? Perigoso, de repente, se queimar e tal. Mas aí, quando ela falou assim, né? Eu fiquei meio assim. Como que eu vou saber se eu gosto de soldar, se eu sou costureira, né? Sempre fui costureira. Mas aí, eu tive um interesse, sabe? Nem eu entendi direito, sabe? Mas eu tive aquele interesse. Eu falei, não, mas eu quero saber como é que é esse negócio de ser soldador. Aí, eu comecei a fazer o curso externo, sabe? Eu estava trabalhando na Faurecia, mas eu comecei a fazer o curso. Só que eu não consegui no Senai, não consegui. Eu tinha conseguido um curso em São José pra fazer, só que pelo horário, assim, pra mim era um pouco puxado, né? Eu sempre trabalhei no primeiro turno na Faurecia. E aí, pra mim, fazer o curso, assim, ia ficar muito puxado. Pra eu sair aqui de quatro barras e ir até São José. Aí, foi quando surgiu uma moça que mora aqui perto de casa, que eu tinha comentado com ela, né? Que eu estava interessada em fazer um curso de solda e que eu ia fazer, custasse o que custasse, eu ia fazer esse curso. Aí, ela passou aqui em casa e falou, você não falou que tinha interesse de fazer o curso de solda? Você está interessada ainda? Aí, eu falei, não, eu estou, estou interessada. Eu estou procurando até, já achei um lugar em São José. É, mas eu estou achando complicado pra mim ir, né? Daqui e lá, por causa das minhas filhas, tudo, né? Era complicado pra mim sair o horário, né? Aí, ela falou, não, então. Surgiu uma escola aqui no Jardim Paulista, bem pertinho aqui pra você ir ali. Aí, eu falei, você está de brincadeira? Ela falou, não, é sério. Eu estava recém chegando lá da Faurecia, né? De final de turno, assim. Aí, ela falou, se você quiser, vai lá correndo. Porque eu vi que tinha até fila lá, Jardim. Tinha só homem lá, mas tem gente lá pra... Aí, eu conversei com o meu esposo, sabe? Aí, eu falei, e daí, o que você acha? Será que eu dou conta, né? De trabalhar de soldador na Faurecia? Aí, ela falou, você que sabe, se você achar que dá conta. Aí, eu falei, então, primeiro eu tenho que saber se eu vou gostar da arte de soldar, né? Do aprendizado e tal. Aí, eu... Na hora, assim, né? Quando ele falou, assim, você que sabe. Eu falei, nossa, mas é agora, então. Aí, eu corri pra casa, tomei um banho. É, que foi que não era meu, Jardim Paulista. Aí, chegando lá, sabe? Realmente, tinha poucas vagas. O rapaz falou pra mim que estava com três vagas apenas. Se eu quisesse, era naquela hora. Ou se parecesse outras pessoas, né? Querendo a vaga, infelizmente, ele ia ter que dar pra outras pessoas. Aí, eu falei, não, agora, não. Eu quero, eu quero. Me põe aí que eu vou começar a fazer o curso. Aí, eu comecei, sabe? Fazer o curso. Lógico que só tinha homens, né? Pra fazer o curso. Claro, é um direito. Dá, dá, dá. Mas era só homens. Mas, aí, eles me olharam meio torpo, assim, né? Nossa, mas uma mulher fazer curso de solda, né? Não, acho que pensaram, né? Não vai dar certo. Mas eu estava tão, mas tão, tão empolgada, sabe? Eu queria tanto aquilo que eu me concentrei. Aí, a gente teve as aulas teóricas, tudo, né? Que fala do perigo da solda, da queimadura nos olhos, né? Que é uma coisa irreversível, tal. Se você brincar, né? Que não é brincadeira, né? É coisa séria. Aí, eu vi aquelas aulas, fiquei um pouco assustada, claro, né? De início, assim, foi só aula teórica, né? No início. Aí, eu fiquei um pouco tensa. Aí, cheguei em casa, falei pro meu marido, né? Porque eu fiquei meio assustada, assim. Será que eu ia dar certo, não sei o quê? Aí, ele falou assim, aí, eu vou falar a mesma coisa. Não sei, porque é você que está querendo, você que vê. Se você acha que você dá conta, né? Mete a cara e vai em frente. Aí, aquele dia, eu pensei bastante. Aí, liguei lá pro cara, lá da onde eu fiz o curso, né? E falei pra ele, se eu quiser desistir. Aí, ele falou assim, quiser desistir? Não, mas por que você vai desistir? Eu falei, ah, não sei, porque todo mundo ficou me olhando meio torto, né? Não só eu fiquei assim, mas os homens também, sabe? Acho que tinha uma maioria lá que nunca tinha soldado na vida, né? E tava querendo fazer o curso só pra, de repente, ter uma coisa a mais no currículo. Mas eu não, eu realmente, eu queria ser soldador, sabe? Eu tinha aquilo comigo, mas na hora, assim, eu confesso que gelei um pouco, sabe? Mas aí, eu falei, não, mas eu acho que é o que eu quero mesmo. Aí, o rapaz falou, vai continuar? Não, não, eu vou continuar. Aí, eu continuei, a gente fez as aulas práticas, tudo, né? Deu tudo certinho. E aí, as aulas teóricas, né? E aí, eu comecei as aulas práticas. Nossa, começou as práticas, gente! Me apaixonei, rapaz! Até hoje, eu fico assim, sabe? Eu gostei, eu falei pro meu esposo, sabe? Que eu gostei mais até de soldar do que costurar, sabe? Porque lá, eu fiz o curso das sete da noite, né? Até as sete às dez. Das sete às dez. Aí, eu trabalhava no primeiro turno na faurestia. Aí, dava esse horário de tarde. E eu ia pro curso, fazer o curso de solda. E a gente chegava lá, nossa, já colocava meus EPI. Ia lá, derretei arame lá, sabe? Derretei arame é outro. Aí, foi muito bom, tá? Foi uma coisa que, nossa, eu falei, nossa, é o que eu quero. Aí, eu falei pro meu marido, ah, você não vai ficar bravo comigo, né? Que eu vou virar soldador no por si. Aí, ele pegou e falou, não é, pois é o que você quer, né? E eu fico muito agradecida, né? Assim, né? Aquela vontade que eu tava e até me ajudou bastante também, né? E eu sou muito grata, né? Deixa eu te interromper um pouquinho, Rose, agora. Que eu quero uma coisa, assim. Aí, você fez o curso, né? Deu pra ver que, realmente, é incomum, né? Infelizmente, ainda, os homens, quando nos veem dirigindo ônibus, soldando, sendo ferramenteira, né? Porque nós temos muitas ferramenteiras também na nossa base metalúrgica, graças a Deus. A gente acaba causando um certo alvoroço, um certo desconforto. Então, deixa eu entender uma outra coisa da sua história. Depois, você tinha, então, uma função dentro da paulícia. Quando você se formou já como soldadora, foi fácil você assumir essa vaga na paulícia de soldadora? Foi rápido? Então, por incrível que pareça, assim, no começo, assim, do início, tinha um supervisor lá, né? Que depois que eu concluí o curso, eu peguei o certificado, tudo. naquela alegria, fui conversar com ele, né? Eu falei, olha só, fiz curso de solda, tô numa alegria, nossa, eu quero pôr metal, eu quero ser soldadora lá no metal. Ele olhou pra mim, e falou, você é soldador no metal? Não, você não tem nada a ver, você é costureira, você é do soft, você não vai pôr metal, você não vai soldar. Tipo, meio que me bloqueou, assim, sabe? Mas, vixi, sabe? Eu fiquei firme. Comigo no soft, eu falei, olha, eu fiz o curso de solda, tô louca pra mim, porque a princípio, eu não tinha que contar pra ninguém, sabe? Eu fiz o curso lá, tudo certinho, trabalhando no soft, mas eu não falava nada pra ninguém sobre essa minha vontade. sabe, pra ela? Daí ela falou, nossa, mas você fez o curso, já terminou? Você vai estar terminando? Não, já terminou, conclui já três meses, eu concluí o curso, e eu amei soldar. Aí ela falou, nossa, mas então, você tem que ir pro metal, se você gostou de soldar. É, pois é, mas eu já falei com o supervisor, né, e ele falou que não tem como eu ir pra lá, porque eu sou mulher, eu sou, mas é que tem mulher, né, que ela soldava, a menina que conversava comigo, a Valdinei, ela soldava lá ainda, esse tempo, sabe? Aí eu falei, tem mulher que solda lá, e eu sei que eu tenho chance, e eu sei que eu gostei, né, não tô indo, assim, metendo a cara do nada. Falei pra ela, fiz o curso, tudo, eu sei que eu consigo dar conta, pelo menos a princípio, né? Aí ela falou assim, não, mas então, a gente vai conversar com ele de novo, vamos conversar com o supervisor, e vamos falar com ele certinho, que você quer muito ir pra lá, porque daí você, se você quer ir, se você tá disposta mesmo, ele não tem como te segurar aqui. Porque aí, nesse período, sabe, antes um pouco dela falar com ele, mudou, sabe, de supervisor. Aí era um supervisor, ele veio uma supervisora, e daí, que é a Elenice, sabe? Aí eu fui, quando eu falei com ela, assim, de cara já, sabe, acho que dois dias que eu tinha falado com a líder, né, que ela falou que ia falar com ele, mudou de supervisor, aí veio a Elenice. Aí eu falei, Elenice, eu fiz o curso de solda, e tem uma, nossa, eu amei soldar, eu fiz o curso fora, e sabe, e eu vi que o que eu quero é soldar, só que eu não sei, falar no mim que eu não tenho como eu ir, porque eu sou costureira, já tenho uma profissão. Ela falou, não, mas isso aí não tem nada a ver, sério, você fez o curso, foi super empolgada, sabe, você fez o curso de solda, os méritos, e fiz, porque eu quero muito com o metal, eu quero muito soldar lá. Aí ela falou assim, ah, então você vai, se você quer ir soldar, então você vai. Eu falou, segura aí um pouquinho, que eu vou falar lá no metal, porque eu preciso muito de soldador no metal, e eu vou falar lá com o pessoal lá do RH, e a gente vai ver uma vaga, vai encaixar você numa vaga lá no metal. Aí, quando foi naquela semana, na outra semana, ela já veio me falar pra mim, olha só, a partir de hoje, que é segunda-feira, você já estava no metal, você não faz parte mais aqui da costura. Nossa, fiquei muito feliz, sabe, muito feliz mesmo. E daí, eu comecei a trabalhar lá, sabe, no começo foi bem tranquilo, mas o supervisor, assim, meio que não acreditava, né, que aquela coisa, meio que, será, né, que essa menina está com a conta, Tem uma chique, tem uma chique. Por que que é importante essas entrevistas, como eu conversei com você antes, é importante inspirar as outras companheiras? Porque, às vezes, a gente fala, tanto não, né, não, 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 não é pra você, não é pra você, e acabamos acreditando que não é pra nós. Então, uma história como a sua, embora as pessoas ficaram, assim, meio que te olhando, né, nossa, com estranheza, mas você foi lá, se qualificou, você fez. Então, nós temos que contar essa história pra mais colegas suas, que devem estar nas outras metalúrgicas, trabalhando em algum departamento, e pensando que elas não têm uma mobilidade, que elas não podem ir. Bom, agora, o que que eu quero saber? Você tá já há sete anos, é isso? Tem sete anos na solda? Na verdade, são oito anos, né, na solda. Eu trabalhei dois anos e meio na costura, no soft, agora faz oito anos que eu tô soldando, tô como soldador. E o que que vocês soldam lá? O que que você, como que é essa arte de soldar, no caso da, do banco? E o que que vocês soldam lá? É a estrutura de banco, né, a parte de metal, né, que a gente faz, é soldar tubo com outro tipo de metal. Nem guia, a gente coloca guia, apoio de cabeça, né, essas coisas. O trabalho, assim, é corrido, mas é muito bom de fazer, sabe? Eu trabalho lá, assim, de sorriso, de orelha a orelha, sabe? Porque, nossa, eu amo aquilo lá. Aí, tem muita gente que fala, nossa, você é doida, Rosa. Gente, mas nada melhor do que você fazer o que você gosta, né? Você tá fazendo o que você gosta, é divino, né? Uma coisa que não tem nem explicação, sofre tudo, mas é bom. Chega em casa, sorrindo, alegre, feliz da vida, é melhor coisa. Você agora vai olhar nessa câmera do seu computador e mandar uma mensagem para todas as trabalhadoras que estão te ouvindo. Porque somos 10%, né? Não somos muitas, mas 10% tem o seu significado. Então, que mensagem você mandaria para as suas colegas metalúrgicas que estão em outras fábricas, sonhando também, em mudar para outra coisa. Às vezes, eu pensando, não, isso aqui é só uma função de homem, não é para mim. Que mensagem você tem para ela? Ah, para não desistir, né? A gente tem, porque a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás e lutar, né? Perseverar, que eu digo assim, que para mim, estar onde eu estou hoje, apareceram certas pessoas que foram anjos, sabe? Na minha vida, porque lá dentro da empresa até, porque tem alguns, tem alguns, né? Supervisores, assim, que eles não acreditam muito, né? Que você dá conta, que você... Ah, ela dá conta, ela não dá conta, né? E teve alguns supervisores lá que realmente, sabe? Mostraram o supervisor, tem também, é... Como é que fala? É os... Ai, como é que é o nome? Líder? Supervisor, líder? É, os líderes, supervisor, o... Como é que fala o nome? O gerente, sabe? Teve um gerente lá, que teve uma vez que o supervisor me tirou da linha, acho que ele achou que eu não dava conta, né? Falou, não, tira lá... Tirar, mudou de supervisor, ele pediu para me tirar da linha. Aí me tiraram da linha, aí eu fiquei bem triste, bem chateada, sabe? Aí o gerente pegou e pediu, não, volta... Muito agradecida, sabe? A isso, porque tem muitos que, às vezes, só de olhar, né? Olha e acha que a pessoa não dá conta, né? Mas nada como você estar lá e você realmente mostrar, né? O seu potencial, que realmente, quando você quer alguma coisa que você sabe que você precisa também, né? Que nem eu subi lá do norte do Paraná, e a gente veio de lá, não tinha praticamente nada, né? E hoje, graças a estar aqui na cidade, eu fiz muita coisa e fiz muito grata, sabe? O pessoal lá da Faurecia, né? Que é a empresa que eu trabalho lá, que é gerente, supervisor, tudo que acreditou, sabe? Em mim, no meu potencial e deixou com que eu ficasse lá, sabe? No meio da galera lá, trabalhando. É muito bom, muito bom mesmo. Falar para todas as mulheres, né? Que sempre persistam naquilo que querem, independente do que seja, que dá certo, sim. É só ter força de vontade. Muito obrigada pela entrevista. Nossa, assim, você sabe que você representa milhares de trabalhadoras nesse país. Milhares de trabalhadores que saem todas as manhãs da sua casa, né? Lutando, lutando pelo seu espaço. Nós acreditamos que, em algum momento, isso vai mudar. Mas a realidade hoje, sim, não é só o sua, Rose. É em todos os setores, no setor da medicina, da advocacia. Em todos os setores, né? Não é só no chão de fábrica. Isso. Sempre que nascer um homem, uma mulher ali, para pegar uma vaga, a impressão que dá é que o homem vai sair mais. Mas são com exemplos como você, são com atitudes como a sua, de perseverança, né? De acreditar, de fazer. Porque, assim, o lugar de mulher é em todos os lugares. É na solda, na terra. Isso. É dirigindo ônibus, é dirigindo avião, né? É sendo diretoras de empresas. É um lugar de perto, em todo lugar. Então, assim, nós temos que, cada vez mais, inspirar mais mulheres a buscar o seu lugar. Porque, se na primeira vez, né? Que alguém nos olha com o olho meio torto, meio que não acreditando em nós, se nós ficarmos naquela posição de, acho que eu posso menos, a gente não avança, né, Rose? Então, é super importante. Isso, é verdade. É super importante ter você aqui conosco, sabe? Mulheres com você. E, com certeza, a gente vai todo dia agora colocar um trabalhador aqui, ou trabalhadora, pra contar suas histórias. Porque essa ideia é que um inspire o outro. Que possam perceber que dá pra ir além. Que é possível ir além. Que nós podemos mais... Isso é verdade. Tá? Foi um grande prazer conversar com você, sabe? Você não imagina como você me ensinou coisas aqui, nesse momento. E, assim que terminar tudo isso, eu vou voltar lá pra sua fábrica. Porque, assim, a última lembrança de ação que eu tenho esse ano, com vocês, trabalhadores, foi aquele dia com vocês. Era uma sexta-feira, eu nunca vou esquecer. E, quando a gente chegou na fábrica, a gente já tinha feito, assim, uma semana inteira de empresas, quando chegamos na faurecia, já tinha, assim, um aviso. Não toque no trabalhador. Nossa, me deu, assim, uma dor no coração. Quando eu vi aquilo, sabe? Quando eu vi aquela mensagem, não toque no trabalhador, sabe? Nossa. E, depois, à noite, já começou informações no jornal, tal, tal. E, na segunda-feira, o nosso sindicato foi um dos primeiros aqui a tomar atitudes de quarentena, de passar essa informação, essa direção para as fábricas também. Ele foi pioneiro em afastar os funcionários e começar o trabalho fábrica por fábrica para poder dar condições de saúde para os trabalhadores, sabe? Mas vai passar, vai passar e eu quero abraçar você de novo na faurecia. Eu quero, vou colocar a nossa matéria, uma foto que eu tenho sua, assim, saindo lá daquela porta poderosa, você e seus colegas, muito bacana. Foi um prazer e mesmo, um orgulho, falar com você, tá? Espero que você que eu te assisto, para também conhecer as histórias dos seus companheiros e companheiras metalúrgicas. Um grande abraço. Ah, pode deixar. Pode deixar, eu vou assistir todos os dias. Eu que agradeço pela entrevista, pedir que Deus abençoe a todos nós nesse momento aí, que com certeza isso tudo vai passar. Isso vai passar, vai passar. Até breve, minha amiga, até breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí